Você sabia que tem dois homens que te querem, mas só um vale a pena? Inclusive a gente vai trazer a letra inicial. Cigana Natasha vai te revelar tudo agora, porque dois homens te querem. Nossa, a estrela. Já te abro aqui dizendo que você está cercado por uma energia de boa sorte, êxito, inspiração, sucesso. Fala sobre proteção divina, recompensas da vida, um momento de você viver realmente em sua totalidade. Seria impossível um homem não se apaixonar por você, não se sentir conectado por você. Dois, três, quaisquer que sejam, quantos forem, porque o momento é muito favorável. Mas um deles, eu vejo que você já se comunica. Mas você se comunica, mas tem muitas interferências de pessoas ao redor. Eu não vejo aqui uma intimidade entre vocês. É sempre tudo muito em grupo, com pessoas. E sim, ele se sente atraído por você. Se sente ali, motivado por você. Agora tem um outro que já traz mais firmeza. E não vejo que é alguém que você conhece de um grupo de amigos. É alguém que partilha um momento com você dentro de uma situação muito específica. E que só demanda vocês dois. Pode ser um vizinho, pode ser alguém, pode até ser de um grupo de estudo. Mas vocês não dependem desse grupo de estudos para ter uma conexão. Tá bom? Eu não diria que um é mal e outro é bom. Eu diria que cada um está num momento diferente. E cabe a você saber qual é o melhor. Um está mais numa fase mais de conexões, de conhecer pessoas, lugares. Não quer se prender a uma relação séria. Mas se permite. Sente uma atração por você. O outro já gosta mais do esquema cobertor, Netflix, cobertor de orelha. Entendeu? Vamos ver a letra inicial desses dois homens. Não dá para taxar que um vale a pena e o outro não. São duas propostas diferentes. Seria, né? Cruel. Seria ruim com... Só porque o outro não quer algo sério. Não quer dizer que não preste. Não é o caso aqui. Vamos. Decreto. Joga para o universo. Eu decreto a vitória de Deus em minha vida. Eu decreto a vitória de Deus em minha vida. Letra inicial, vem com a gente. Nós temos um S, O, R, Q, N e F. Aí está, meu amigo e minha amiga. E se essas letras te remetem um significado, escuta a tua intuição.